Olá, pessoal! Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, pois vou falar sobre algo que eu julgo ser mais importante do que conhecer os fundos imobiliários. Aqui no meu canal, eu busco responder dúvidas dos níveis iniciantes até os mais avançados. Trago gestores, debato os movimentos do mercado, tento desenvolver junto com vocês um senso mais analítico sobre os fundos imobiliários. Porém, de nada adianta conhecer tão a fundo uma classe de ativos se você não tem uma estratégia de alocação dos seus recursos. No final das contas, a análise é fundamental para conseguir comprar bons imóveis a bons preços, mas você também precisa ter o plano e o caminho que pretende percorrer para atingir seus objetivos. Daqui a pouco, às 20 horas, eu vou entrar ao vivo com Marcos Corrêa para falar justamente sobre esse assunto, estratégia para atingir um objetivo. O objetivo que vamos trabalhar está bem delimitado, como atingir uma renda extra de R$ 10 mil. A aula de hoje é a primeira de uma série de quatro aulas ao vivo, não só comigo e com o Marcos Corrêa, mas também com a presença do Tiago Reis e do nosso consultor Victor Pitts. A gente trabalhou bastante para entregar um conteúdo mais encorpado, que vai ajudar tanto investidores iniciantes, que ainda estão nos primeiros aportes, até aqueles que já possuem um patrimônio maior e já sentem na pele as dificuldades da alocação de capital. Essas aulas não são gratuitas, elas têm um custo de R$ 97. Você pode assistir às aulas ao vivo pelo Zoom, o que seria ótimo para interagir com a gente, mas também vai receber as aulas gravadas, caso não consiga ver na hora. Eu também vou pedir para o nosso editor colocar aqui na tela os bônus que estão sendo oferecidos. É um material completo de suporte às aulas. São cursos voltados para geração de renda passiva, materiais complementares via grupo de WhatsApp que eu aconselho que você entre, um simulador de renda passiva para ajudar você a traçar seus objetivos de longo prazo, além de um certificado de conclusão. Afinal, o esforço desse curso é algo coletivo entre nós e vocês, então nada menos merecido. Também vamos disponibilizar uma carteira de recomendações de ativos, que fará muita diferença principalmente para quem ainda está iniciando seus investimentos. Pessoal, é este o meu recado de hoje. Espero vocês no Renda Extra 10K, daqui a pouco, ao vivo. Obrigado para quem ficou até agora no vídeo, e lembrando que o link para garantir seu lugar no curso está aqui na descrição. Um abraço e até logo mais!